Um dia eu tava indo pro fórum, eu sempre passava na padaria Carioca 2 e passava lá, pegava um refrigerante, tomava um refrigerante antes de chegar no fórum, porque no meio do caminho tava aqui calor, né? Mas eu sempre lavava a garrafinha, a latinha na copa. E num desses dias eu tava cheio de sede, cheguei e esqueci de lavar. Abri a latinha e saí tomando refrigerante. Até o Carlinhos, que já faleceu, que era o dono da padaria, me disse, pô, esqueceu de lavar a latinha. Quando eu olhei, putz, é mesmo, tinha umas coisinhas pretas na borda da latinha. Resumo, aquilo virou uma dor de estômago, mal-estar, fiquei meses com aquilo. E um segurança do fórum me ensinou a pôr três folhas de boldo amassado com meio limão. Bom, tomei o suquinho e resolveu. Bom, depois eu passei a fazer isto, ó. Uma folha de boldo, um limão batido no liquidificador, com seis ou oito pedras de gelo. A gente bate tudo aqui, dá pra pôr mel. Alguns médicos recomendam mel. Eu coloquei açúcar porque tá sem mel aqui. Mas, é, excelente suco e ó, vou dizer pra vocês, o que o limão faz pra saúde, pesquisem aí, gente, vale a pena sim.